Louve-nos a São Miguel, que a serpente esmagou, e com ela os anjos maus, o inferno sepultou. Louve-nos a São Miguel. São Miguel Arcanjo também foi festejado na cidade de Ipojuca, que fica a cerca de 52 quilômetros da capital pernambucana. São 421 anos de devoção ao seu padroeiro, São Miguel Arcanjo. Então a gente tem aqui uma grande multidão, com a presença também agora do Frei Beto, que ele é bispo da Diocese de Juazeiro da Bahia, mas ele é frade franciscano, inclusive foi parco aqui em nossa cidade. Então, um momento muito importante este ano, celebrarmos jubileu e celebrarmos também, lembrando de Nossa Senhora da Conceição Aparecida pelos 300 anos de sua aparição. A todos que estão me ouvindo, nossa saudação fraterna franciscana, paz e bem. Três andores foram preparados pela comunidade para a grandiosa procissão. Na frente, o andor de São Benedito, e em seguida, o andor de Nossa Senhora. Uma linda homenagem à Nossa Senhora Aparecida, para comemorar aqui também os 300 anos da aparição. E em seguida, o padroeiro São Miguel, o bispo de Juazeiro da Bahia, Dom Frei Beto, que também já foi padre da cidade de Ipujuca, veio presidir a celebração. Atualmente estou em Juazeiro da Bahia, como bispo daquela Diocese, lá nas margens do Rio São Francisco. E trabalhei nessa paróquia de São Miguel, tive essa alegria de trabalhar um período aqui nessa paróquia, de fazer essa experiência e celebrar a festa de São Miguel. E creio que o povo de Ipujuca, um povo muito acolhedor, é ao mesmo tempo de uma fé muito viva. A devoção a São Miguel. Da arquidiocese de Olinda e Recife, Wagner Santana. A serpente esmagou, e com ela os anjos maus, no inferno sepultou.